Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! As três etapas da história, na verdade, do mito, da promessa da terra a Abraão. Esse é um momento interessante porque é o único momento em que a palavra terra é interpretada de modo correto na Bíblia. É a mesma palavra, Eretz. Quando aparece em Gênesis 1, o planeta inteiro diz que é o planeta Terra. E aí extrapola para o sistema solar, o universo e agora os multiversos. Mas no caso da promessa Abraão, as pessoas se contêm e aí dizem Terra e a Judá. Aí sabem ler. Em Gênesis 1, se comportam como analfabetos culturais, funcionais e históricos. Então, é correto dizer que o conteúdo objetivo da mitologia, da promessa da terra a Abraão, é Judá. A porção a que isso correspondia na origem da lenda, do mito, da ficção, porque tudo isso é lenda, mito e ficção, é discutível. Porque há textos que dizem que a terra prometida a Abraão vai do Nilo ao Eufrates. Com certeza não consultaram nem Rá, nem Marduk. E há outros textos que fazem limites mais modestos, mas sempre tomando terra dos outros. A terra prometida é sempre dos outros. Parece que não se aprendeu muito até hoje. Mas não há uma única versão da história da promessa. Há três versões. E eu direi que, para mim, não são três versões que circulavam em diferentes locais. Eu acho que é uma evolução da mesma versão. A primeira versão é aquela em que se declara que Abraão tem virtude porque acredita na promessa. Ele não fez nada. Nada lhe é imposto. Nada lhe é cobrado. Simplesmente alguém, no texto da divindade, declara para Abraão que ele herdará a terra, a terra de Judá, seja lá qual for a porção que no momento da origem do mito corresponde, o conteúdo objetivo da promessa. O texto, então, declara que Abraão acreditou em Yahweh e isso lhe foi considerado como um ato de justiça. Primeira versão. Vamos insistir. Nada foi cobrado. Nada foi exigido. Abraão não faz nada a não ser acreditar. Paulo se entusiasmou com isso. Aquele Paulo que nós consideramos ser o autor das cartas paulinas, o autor das cartas paulinas, se entusiasmou com isso e transformou esse modelo de um Abraão crendo em Yahweh na analogia e na antecipação profético-alegórica do que se espera do crente paulino. Crer. Crer. Mas acontece que a fila anda. A fila anda. E imediatamente surge uma segunda versão. Agora com Elohim. O que interpõe aí uma questão se essa versão não é a original. Estou me atendo à versão como ela aparece no extrato redacional de Gênesis. Na ordem, a segunda é a de Elohim. E agora a aliança tem um preço. Mas não era um presente? Bem, você quer o presente? Porque quem não se submeter, essa garganta será cortada do povo. Não sei se literalmente. Tudo bem, quero a promessa. Então, corte o prepúcio. O quê? Corte o prepúcio. Mas que raios tem a ver o prepúcio com a terra? Corte o prepúcio. A terra é minha, eu vou dar a quem fizer o que eu estou mandando. Corte o prepúcio. Muito bem. Na primeira versão, não se cobra nada, não se pede nada, basta que se acredite. Na segunda versão, agora, você tem um preço a pagar. Circuncisão. Pode parecer a mesma coisa, mas não é, não. É uma alteração. Uma mudança significativa. Que funciona bem como um desenvolvimento da primeira. A terceira versão é aquela em que a terra será dada a Abraão porque ele agiu como devia. Elohim manda Abraão matar Isaac. Ele vai até a montanha. Quando vai matar Isaac, não o mata, a despeito de que lá na narrativa tem algo estranho. Porque quando ele desce da montanha, Isaac não está junto. Mas, em todo caso, não vamos trazer essa conversa para cá, não. Vamos dizer que a cena em que o animal foi entregue para que ele sacrificasse no lugar de Isaac, responda, e o narrador apenas achou que não precisava contar, que Abraão voltou para os servos que ele menciona, e esqueceu de mencionar que Isaac vai junto. Então, Isaac foi junto. Vamos lá. E, de qualquer jeito, tendo Abraão na narrativa matado ou não matado Isaac, o texto vai dizer, por que você fez isso? A terra é sua. Uai, não era porque ele acreditou? O que Paulo fez com isso? Fingiu que não viu. Fingiu que não viu. E pena que Tiago não tenha lembrado disso, para não esfregar isso na cara de Paulo, né? Ou seja, Paulo faz como a teologia vai fazer durante dois mil anos. Escolhe o versículo que interessa e usa para o que interessa. O versículo que não interessa, ele torce para ninguém encontrar. Se depender dele, ninguém vai ler. Então, são três narrativas diferentes. Numa, a terra pertencerá a Abraão por bondade, beneplácito, graça da divindade. E Abraão só faz acreditar. Na segunda, tem preço. Ô, filhinho, te dei o presente de Natal. Ah, e adorei. Agora vem a conta. Como assim? Não era presente? Você gostou do presente? Então, você vai ter que lavar meu carro todo sábado de manhã, durante 17 anos. Não vou fazer. Então, manda de volta aqui o Playstation. Então, primeiro, presente. Agora, uma obrigação. Mas não para por aí. Agora, ele vai receber a terra porque ele agiu. Não é porque ele creu, nem porque está cortando pele do pênis. É porque ele agiu em obediência a uma ordem da divindade. Obra. Não é mais graça. Eu acho que a gente deve considerar cada uma dessas narrativas reflexo das mudanças de condição social. Da Judá que retorna da Babilônia, porque a promessa da terra é uma invenção da classe dominante que volta da Babilônia, obviamente, mas à medida que o cenário se altera, a narrativa anterior não tem mais funcionalidade. Então, quando a comunidade volta, ela volta por beneplácito do Império Persa, ela volta por misericórdia e liberalidade do Imperador Persa, e vai receber a terra não por mérito, não porque fez nada, simplesmente porque o Império Persa diz, vocês vão para lá, a terra é de vocês, façam o que vocês acharem que devem fazer, e eu quero o meu dinheiro daqui a um ano. Ou seja, é graça, é beneplácito, eles apenas vão tomar a posse da terra que é dada para eles por quem pode dar, tomando dos outros. Por isso, nas narrativas, a terra sempre é dada a Abraão, mas tomada dos outros, porque a terra pertencia à população. O Império Persa autoriza que os deportados, os classes dominantes, voltem para Jerusalém, tomem as terras e lasquem-se o povo. Nesse sentido, é mito, mentira, conversa fiada e lorota os textos bíblicos, mas eles espelham realidades sociais por trás da narrativa. Tem nada a ver com Josué, Josué é mito, aquilo nunca aconteceu. Nada, nada do livro de Josué, nada. Nada, nada aconteceu. Mas essa história reflete as circunstâncias concretas da reapropriação da terra pelos deportados. Vai tomar dos outros. Mas aí as condições mudam, estão estabelecidos, a terra já agora é deles, mas agora precisa construir um elemento de identidade para que não se confunda essa comunidade de santos e de puros com os demais. Então, vamos inventar aí uma marca. Tem a marca de Caim, vamos inventar a marca de Abel. A marca de Abel é a circuncisão. Então, pertence à terra aquele que tiver a marca, quem for circuncidado. Me parece que aí estamos no dia seguinte. Dez anos depois, vinte, cinquenta. Mas não me parece que primeiro tenha sido a terra tua se você cortar o prepúcio e depois a terra tua toma. Faz mais sentido que seja a terra é tua, toma. Mas é dos outros. Toma dos outros e toma a terra. E depois corte o prepúcio. Alguma coisa precisa ter acontecido para que a narrativa mude para a terra é sua se você fizer o que eu estou mandando. Aí é que eu acho que estamos no período dos Macabeus. Acho que Gênesis 22 reflete a necessidade que a classe dominante vê de lutar pela terra. Os gregos estão dominando. Peraí, professor, eu tenho um problema porque com os gregos não muda nada. Você tem o Império Persa, a terra é dos persas, não é de judá. É, mas os persas têm um jogo político que é assim, fingem que é de vocês a terra, vivam do jeito que vocês quiserem, aí vocês serão os reis, mandam, façam o que vocês quiserem, a gente apoia. Eu só quero o meu dinheiro daqui a um ano. Então, os persas deixavam a classe dominante, judaica, viver como quisesse. Não interferiam, não determinavam nada, absolutamente nada, a não ser que era o meu dinheiro daqui a um ano. Os gregos mudam isso. Os gregos querem forçar os judeus a cultuarem os deuses gregos, principalmente o imperador grego. Mas isso muda as circunstâncias e agora a classe dominante vai enfrentar os gregos. Aí vem a verdade à tona, a terra não é deles. Nunca foi. Agora, para que a terra pertença a eles, eles terão que lutar, terão que fazer algo a respeito. A terra não será mais dada por mero presente e não basta ser circuncidado. Agora, é preciso agir. e se nós não agirmos, vamos perder a terra. Acho, então, que esses três momentos da narrativa refletem as transformações pelas quais passou a classe dominante que inventa esse mito. As duas primeiras estão bastante próximas. Não acho que a circuncisão tenha sido acontecido instalada e implantada em período muito adentrado. Acho que foi logo no início da restauração. Mas não faz sentido que o texto da ressurreição tivesse sido escrito antes do texto de Toma, a terra é tua. Então, acho que Toma, a terra é tua é texto do final do século VI e a circuncisão texto de algum momento do século V. Estou aqui não a dar murros na mesa, não é meu feitio, mas de expor possibilidades. Aberto à contestação, obviamente. Mas acho que não faz sentido colocar o texto de Isaac antes da circunstância, da possibilidade de perda da terra e da necessidade de lutar por ela. Os macabeus farão isso. Os macabeus lutarão. pela terra. Vão salvar a terra por favor dos romanos, de quem depois a perderão. Mas essa é outra história. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café. E não esqueça, apoie meu projeto de tradução da nossa Bíblia Livre. Eu preciso do seu apoio. Sem o seu apoio, penso e temo que o projeto fique pelo caminho. Considere apoiar. Por favor. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café. Tchau. Obrigado.